Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É que nem quando coloca o nome que tem H, diferencia do outro, entendeu? É, só tem três U, dele tem um monte de U. Tá, continua aí, Edu. Vamos lá, seu nome? O que foi? Seu nome? Aê, um. O que é gostoso? Outro! É outro! Você já tinha visto isso? Três é aê, um, uma noite só, não? Qual que é o seu nome? O meu é Cris. Cris, Cris, é interessante, não é, Cris, ver? Aí, ó, U... Tá, quantos letras você tem em cada mão, Cris? Em cada? Cinco. Cinco, perfeito. Então, cinco mais cinco são dez, né? Então, levanta assim pra gente, conta lá pra gente, então. O Lula é diferente. Tá, mas vai lá, vamos lá, conta o seu, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos começar de novo, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito, nove, dez. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Você acha isso certo? Estranho. Tá certo? É tranquilo, né? Tá, então levanta, conta você pra gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, oito. Viu? Nossa, é um. Um a mais? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, um. Vamos, vamos... Pera, vamos... Dá. Vamos ali, vem aqui, vem aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês duas podem vir aqui, por favor. Isso, podem ficar aqui no meio. Isso, vocês duas são super privilegiadas, sabiam? É verdade. Porque a partir desse momento, vocês estão participando do show do milhão. Aê, uma salva de palmas. E pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? Quantos? Oito. É, nasceu um. É, é que a história é tão antiga que não é meu. O nome dos anões? É. Não, 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 é que eu sabia quantos tem. Quantos tem. Não vem enrolar, gente, não. É oito, ela falou. Oito, é. É, nasceu mais um. Nasceu, lógico. Mais uma aí, vai. Mais uma, então, para não ter também tanto problema assim. O James Bond. James Bond. Dunga. Dunga, bebeto. Dunga, bebeto. Agora que eu entendi essa piada. Da seleção, né? É, o James Bond é o zero, zero. Amor. Amor. Não sabe. Não sabe. Olha lá, ele tá... Pode colar, vai. Quantos são? Olha lá, ele tá colando. Oito menos um. Oito. Obrigado. Aceita, vai. Uma salva de palmas. Aceita isso, aceita. Quantos dias tem a semana? Fala. Ai. Ai. Segunda, terça... Quantos dias tem a semana? Sete. Isso, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, seis... Segunda, terça, quarta, quinta, seis... O que que vem depois? Segunda, terça, quarta, quinta... Sexta, sábado e domingo. Ah, é uma salva de palmas. É isso aí. Tá certo? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta... Tá certo isso, Jorge? Não é, Jorge? Jorge, é ele aqui, ó. Não é? Esse que é o Jorge. Ah, não, o Jorge ali. Não, o senhor que é o Jorge? A, E, I, O... Uuuuh... 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 Ixi... O que foi? Foi. Não, vem cá, pode. Cuidado aí, moça, vem mais pra cá. O que que aconteceu? Peraí, de que que foi? De que lado que foi? Eu acho que foi ele. Não fui, ó. Eu não fiz nada. Melhor trocar de lugar, né? Troca com ela aqui, ó. É, troca com ela aqui, isso. Aí. Melhor, né? Pra não ter problema. Vai que sente. É. Esse cão, né? É. Claro. Foi o... Foi o Gabriel? Gabriel? Hã? Gabriel? Quem? Não? Não é com o que? Não o que? É, I, Ouuuh... Pode sentar aqui, por favor? Só senta aqui. Senta aqui, né? Porque era a dupla ali, né? É. Comodão. Pronto. Agora? Pronto. Tudo bem, vamos lá, então. Tá tranquilo aí, né? Tranquilo agora. Tá bom. Tranquilo. Ai, ai. É um pouco chato. O que foi? É um pouco chato. Um pouco chato, né? Você veio com quem aqui? Com ele. E com... Não, senta ali longe, ó. É, que ninguém incomoda, né? Pelo menos. Pronto. É. Não, porque às vezes, né? É, às vezes... Show. Pode ser, mas vamos lá, gente. Continuando aqui. Vamos lá. Mas aí... Eu acho que é a cadeira. Tem um anãozinho. O que foi? É, alguma coisa que vocês estão fazendo. Então, senta aqui, vai. Pode sentar aí, não tem problema. Melhor. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma.